Tá, então a gente vai agora fazer um comentário, né? E a ideia é que isso seja uma oportunidade pra gente meio que discutir o que vocês aprenderam do último lábio, tá certo? Então seja um prazer aqui pra mim, ó, o que que nós conseguimos... Esse lábio ele tinha um propósito, ele tinha uma intenção, né? Talvez vocês tenham entendido, talvez não, só que hoje a gente vai olhar pra trás e dizer O que que a gente pôde aprender desse laboratório, né? Então esse foi o laboratório, a gente tinha o financiamento com juros compostos e o número de parcelas fixas, né? E a gente tinha essas três parâmetros e a gente tinha que fazer um processo que ia calculando sempre a próxima parcela, certo? E aí eu fui pedindo pra vocês fazerem diversas variantes do mesmo problema, né? Eu queria que vocês me dissessem por que eu fiz isso Tipo, não tinha nada pra fazer no domingo, aí resolvi criar um problema pra desafiar vocês Por que que eu fiz essa sequência? Quem é que pode tentar sugerir alguma possibilidade aí? Pode falar É como se fosse o jeito errado de fazer o problema final É como se você fosse dar o problema final pra gente e a gente tivesse feito por essa linha de aço assim Todos os problemas que a gente teria por esse caminho, a gente talvez seria melhor pensar já um pouco no final Na última solução É, eu gostei da sua definição, apesar de que eu não usaria a palavra errado, mas eu entendi a sua intenção, né? A gente queria chegar num tipo de solução que a gente vai começar a discutir por que que ela é uma boa solução E eu fui forçando, eu fui trazendo questões de, tá, eu quero fazer isso, mas e se eu fizesse assim? E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assim? Se eu fosse pra esse caminho? Se eu fosse pra aquele caminho? E a gente foi tateando ali, tentando usar o que a gente conhece E a minha intenção é mostrar pra vocês que vocês não tem ferramentas suficientes Pra fazer o tipo de coisa que a gente vai querer alcançar nesse curso É claro que eu fiz isso sobre um problema muito simples Por quê? Porque tem que ser rápido, tem que acontecer aqui na sala de aula, né? Em geral esses problemas vão lidar com coisas mais complexas Tá certo? É, tá bom, então É, como é teu nome? Enzo Enzo, o Enzo falou então que a gente foi nesse processo Foi isso que aconteceu, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui pra pedir uma coisa aqui Então vamos tentar ver Agora eu vou revelar O que que eu queria que vocês começassem a entender comigo Porque na verdade essa vai ser a base Da nossa construção De classes e objetos Que ela nasceu, na verdade Esse modelo que a gente vai estudar aqui Ele não nasceu por acaso Não é um cara que tava Olhando pro céu e pensou Ele nasceu por causa de uma conjuntura De um conjunto de necessidades que as pessoas tinham Que com a evolução das coisas se tornou a orientação a objetos É tão verdade Que praticamente as linguagens todas elas seguiram essa mesma linha De uma forma ou de outra Mas elas mesmas que se viram no mesmo padrão Tá? Então uma das raízes Que a gente vai começar a estudar aqui Eu não sei se vocês estudaram dessa maneira Em estrutura de dados Vocês estudaram o tipo abstrato de dados? Sim É? Quem é que falou sim aí? Quer definir pra mim Tipo abstrato de dados? Não? Não? Não é? De agrupar? É só isso? São relacionados É mais do que isso É, ele falou aqui que é como se fosse um protótipo Você define como a coisa é E aí depois você implementa Tá chegando perto Quem quer falar mais alguma coisa? Então O conceito de tipo abstrato de dados Ele nasceu na matemática Porque a matemática Ela gosta de formalizar coisas, né? E aí, por exemplo O cara pensou assim Como é que eu formalizo O conceito de números naturais? Formalizar como, André? A gente não está falando De definir escrito Ah, números naturais São números inteiros Positivos Não Eu quero uma forma É quase como se eu quisesse criar uma máquina Que fosse capaz de fabricar Tipos abstratos de dados E essa máquina E eu vou chamar aqui de máquina, né? Ela vai Ela em si O funcionamento dela Vai ser a definição dos números naturais Então o que eu quero que vocês prestem atenção É que esse conceito Ele nasceu antes da computação E depois ele foi apropriado pela computação E eu digo isso Para vocês não confundirem A forma como você implementa Da beleza do conceito Tá? Então Segundo Tannenbaum Ele fala que tipo abstratos de dados É um conceito matemático Que define um tipo de dados Tá certo? Então é aquilo que eu falei para vocês Já é uma tendência formal A você definir um tipo de dados Tá certo? E quando eu defino um tipo de abstratos de dados Eu não estou preocupado com aspectos de implementação Eficiência Tempo Espaço Nada disso A NISCOV Ela tem uma definição um pouco mais detalhada E ela já chama atenção para uma coisa que é fundamental no tipo de abstratos de dados E que depois vocês vão ver que foi incorporada pela orientação ao objeto Então a primeira ideia é que tipo abstratos de dados Ele tenta definir o que a gente vai chamar de uma classe de objetos abstratos Note que aqui a palavra classe não está sendo usada como classe de orientação a objetos Tá certo? Porque são dois conceitos que estão Eles são separados Apesar de que o tipo abstrato de dados influenciou o nascimento das classes Da orientação a objetos E essa classe Ela é completamente caracterizada pelas operações disponíveis Como assim operações? A ideia de caracterizar um tipo abstrato de dados pelas operações É porque eu quero dar uma ideia de que eu tenho uma máquina E essa máquina é capaz de construir os dados daquele tipo Essa é a ideia Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então por exemplo Eu quero definir formalmente números naturais Mas eu não posso listá-los Tá certo? Eu não poderia listá-los Eu posso dizer assim Ah, e se eu quisesse definir quais são os meses do ano? Pode ser listando? Pode Ah, e se eu quisesse definir quais são os meses do ano? Dá pra listar Os números naturais Eles são infinitos Não tem como listar Certo? Então como é que eu uso um TAD pra definir? Por exemplo, eu posso dar uma definição informal Eu posso dizer que são números inteiros não negativos Mas eu quero mais do que isso Então o tipo de dados poderia ser entendido como uma fábrica Uma máquina de fabricar números naturais E aí eu vou trazer o desenho da maquininha Tá certo? Você vai imaginar que existe uma máquina Tá certo? E aí você E ela começa a fabricar número natural Então pra essa máquina Fabricar os números naturais Ela tem que ser definida na forma de operações Pense nas operações como se fossem botões Que eu possa apertar nessa máquina E ela vai fabricando meus números Por exemplo Tem um botão lá que vai me dizer Quem é o primeiro número natural Certo? Tem um botão que vai me dizer qual é o próximo O próximo em relação ao último número que foi custido pela máquina E tem um botão que vai me dizer que é o anterior Então, se eu apertasse nessa máquina o primeiro Eu sairia um zero Se eu apertasse o próximo Eu sairia um O próximo dois O próximo três O próximo quatro O próximo O anterior três Dois Um E assim por diante Tá certo? É claro que não é suficiente só mostrar uma ilustração Eu tenho que saber como o próximo funciona Como o anterior funciona Como é que o primeiro funciona Né? Então eu poderia Algoritmicamente Definir o que que é cada um Por exemplo Eu posso imaginar que existe um N Que é o meu número natural corrente E quando eu peço o primeiro Ele vai ser zero Tá certo? Quando eu peço o próximo Eu vou pra N mais 1 E quando eu peço o anterior Eu vou pra N menos 1 Se ele for maior que zero Porque o número natural é positivo Ele não passa Ele não vai pra zero Não é menor que zero Né? Então A gente pode pensar A gente pode definir Um tipo abstrato de dados De uma forma algorítmica Né? Eu posso imaginar Que existe Uma Esse botãozinho É como se fosse uma operação Primeiro Ele vai retornar o zero Próximo Ele vai retornar o N mais 1 E anterior O N menos 1 Se o N for maior que zero Eu tô imaginando Que esse N Ele está se atualizando Tá? Mas Adequadamente Se eu quisesse Dar uma forma de algoritmo Mesmo Né? Eu poderia usar a ideia De variáveis mesmo Né? Então eu diria Olha O primeiro Vai ser N Recebe zero Retorna N O próximo Vai ser N Mais N mais 1 Retorna N E o anterior Se o N for maior que zero N é N menos 1 E retorna N Tá? Então essa é a minha máquina De fazer números naturais E a ideia de tipo abstrato de dados É essa Se eu consigo definir um tipo abstrato de dados assim Eu estou definindo formalmente Como é que esse número funciona Tá certo? É... Eu posso imaginar Que essa máquina Se eu quiser Ela inicia automaticamente Daí eu não precisaria nem Pedir o primeiro Né? Então eu poderia imaginar Que existe ali uma Eu estou colocando Como se fossem Umas caixinhas Né? Tem esse meu N Logo que a máquina começar Ele vai ser zero Tá certo? Então Aí eu não preciso Ter uma operação específica Para iniciar a máquina Na hora que ela liga Ela já vira zero E já funciona sozinha Tá? Tá Se vocês fossem Pegar esse conceito E trazer para o empréstimo Tá certo? Quais são os botões Como seria essa máquina Do empréstimo? Silêncio Retornar o primeiro E a próxima Seria o que? Como se fossem Dois botões ali? É Poder ser O primeiro botão Você aperta aí Para sair o primeiro valor Depois E o próximo Boa! Como é teu nome? Jonathan Jonathan Boa, Jonathan Esse é o botão Para os juros Hã? O botão para os juros É, aí depende Sim Você pode estar Você está imaginando Que eu teria Como se fosse Uma operação Para definir os juros Ou para definir a parcela Na verdade Eu estou imaginando Que na hora que eu chamar Esse novo empréstimo Que vai ser o primeiro botão Eu vou dizer tudo Que eu quero Desse novo empréstimo Para ele Está certo? Então vamos pensar A imagem da minha máquina Ela seria assim Primeiro Eu vou apertar Eu vou jogar Esse novo empréstimo Aqui E na hora que eu chamo Esse novo empréstimo Eu digo para a minha máquina Todos os parâmetros Do meu empréstimo Está certo? E a máquina Ela guarda isso Para ela Tá? E aí na saída Quando eu der a próxima parcela Ela começa Ela vai mostrar Primeiro a parcela Quando eu der a próxima parcela De novo Ela vai mostrar A próxima parcela Próxima parcela E assim por diante Está certo? Então esse é o sonho Essa ideia De que você constrói Uma máquina Tem algumas características Que essa máquina tem Está certo? É Se vocês pensassem Em termos computacionais E talvez Refletindo sobre o exercício Que vocês fizeram na sala O que essa máquina Consegue fazer Que uma função Em C Não consegue fazer? Vai dar o estado Vai dar o estado Isso é um problema E foi na verdade Esse problema Foi o maior problema Do que a gente trabalhou aqui Porque a função Ela não guarda nada Ela não guarda o estado Ela não guarda o estado Certo? Porque também a função Quando ela foi projetada Ela foi projetada Para ser uma coisa Bem menor Tá? Eu poderia até contar A história da função A história de uma função Como é que nasceram funções Tá? Porque houve um tempo Na computação Que você não modularizava É verdade Acreditem Era muito louco Mas Depois eu conto essa história Então na verdade A grande questão Que a gente O que a gente começou A fazer então Eu passei vários exercícios Para vocês Para pensarem comigo Essa máquina Tá? E nesses vários exercícios A gente começou Com a ideia de que A máquina não existe Certo? Ainda Então a gente começou Fazendo um programa Simples Sem ter essa máquina De modularização Tá certo? Daí No próximo passo Né? Eu comecei a querer Trabalhar com Modularização Essa máquina Não é? Vocês lembram qual foi O próximo passo? A ideia foi fazer A função Né? Então a gente Criou uma função E aí eu falei Ah, vamos usar Aquilo que vocês Aprenderam Quando vocês Estudaram Modularização Né? Em ser Em estrutura de dados Por exemplo A sua função Ela não deveria Depender Das variáveis globais E existe uma razão Para isso Né? Quem pode me dizer Razões Para que eu não queira É Não queira Que a minha função Use variáveis globais Oi? Para a questão De reuso Você tem razão Né? Porque o reuso Ele Se você usa Variáveis globais Na hora que você Tentar reusar Para um outro programa Ia ser um inferno Porque você ia ter que saber Quais eram as variáveis Você talvez Tivesse que declarar As variáveis Lá no outro programa Pode ser que essas variáveis Entrem em conflito Com alguma variável Que já exista Lá no programa Enfim Ia ser um Não ia dar Né? Tem uma outra razão Também importante Alguém imagina Memória Memória pode ser Uma razão Apesar de que Nesse caso Nesse caso Nesse nível específico Não seria um problema Mas você tem razão O que mais? Diga Segurança Segurança Pode ser Uma razão Mas ele já está Falando um conceito Mais avançado Que vai além De simplesmente Usar Modularização Eu posso Ter realmente Pacotes De reuso Que o cara Não tem nem acesso Ao que tem dentro Do meu código Alguns usam Por isso Mas aí Já está falando De um contexto Bem avançado Né? Uma das coisas Que vocês vão aprender É que quando o programa Começa a ficar Completo Tá certo? Você tem que tentar Fazer o que a gente Chama de Contenção Barreiras de contenção Você tem que tentar Segurar dentro De uma área Dentro de um espaço Aquilo que você Quer usar Certo? Porque se todo mundo Usa tudo Certo? Você perde o controle Às vezes alguém Deixando uma variável Que afetou um outro Negócio lá Tá certo? Porque todo mundo Tá ali Ah isso aí Todo mundo Vai usando aí Aí vai criar um problema Então essa ideia De você tentar Não usar globais Também ajuda A fazer essa contenção Ajuda você a controlar Os pedaços Tá certo? Mas Com o que você Estende ferramental Não dá Né? O que vocês tiveram Que fazer? Eu te imaginava Que a solução Da maioria Foi essa Não precisa ser Exatamente assim Mas você usou Parâmetros Né? E lá Você passava Tudo que Tudo que a Função Precisava Pra ela Fazer o trabalho Dela Né? Bom Tá ok Dentro dos conceitos De modularização Tá corretamente Escrita Mas qual é o problema Dessa função Tem muitos parâmetros Pode ser um problema Mas tem um problema Pior do que esse A função A função consegue Fazer tudo Que ela Devia fazer Não porque A gente já Falou isso Agora há pouco Por que que eu tenho Que passar Tanto parâmetro Pra ela Hã? Foi? Ela não guarda Ela não mantém O estado Como ela não mantém O estado Eu tenho que ficar Toda hora Passando de novo Pra ela Tá certo? Então No fundo No fundo Apesar de eu não Estar usando Variável global Existe um outro Tipo de dependência Escondido E essa dependência É a seguinte Quem de fato Tá Controlando o estado Do empréstimo É o main Tá certo? Então no fundo No fundo Existe uma dependência Funcional Dessa função Em relação Ao meu problema Principal Ela pode não ter Dependência das variáveis Mas funcionalmente A lógica De funcionamento Dela Depende de um pedaço Do código Que está rodando No problema Principal Tá certo? Então Ela não consegue Resolver O problema Completo Tá É Ou seja O main Ele está tendo Que ele Manter esse conjunto De variáveis Aí Pra poder Ficar mantendo O estado Da aplicação Quer dizer O próximo Parcelo Acaba sendo Meio que Dependente O cliente Participa Da lógica Do serviço Tá E o ideal É que o cliente Não participe Da lógica Por quê? Porque quando eu quero Usar o módulo Quando alguém Vai me entregar Uma coisa Eu quero Que aquele módulo Me faça Serviço Completo Eu não quero Ah não Olha Sabe Esse negócio Aqui Tá Entendeu? É como se você Chegasse Na lanchonete Pedisse um hambúrguer O cara Te entregasse O hambúrguer Todo desmontado E dissesse Olha A gente fez Só uma parte Do negócio Tá Agora você Vai ter que Montar o hambúrguer Tá certo Ali tá A faquinha Pra você Cortar o tomate Tá Isso aqui Tá lá Aí você Monta assim Toma cuidado Na hora que você Botar Porque geralmente Não põe muito A gostar Não né Você quer chegar lá E você dá O sanduíche completo Aqui a mesma coisa Quer dizer Eu chego pro programa Pistói e falo Ah quer saber Olha Uma parte da coisa Você que vai ter que fazer Então A vantagem É que a variável Ela não depende Das variáveis globais E o problema É que o módulo Principal Precisa manter O estado Ela faz parte Do processo Então Aí eu digo assim Não Eu não quero isso Tá Eu quero Que o módulo Se vire Aí vocês tiveram Que apelar Pro quê Vocês tiveram Porque eu queria Fazer a famosa Maquininha Eu queria que ele Fizesse tudo sozinho Então O que eu queria No ponto de vista imaginário É que existisse Esse bloco aí Que tá em azul Que ele fizesse Ele cuidasse Do empréstimo Todo pra mim Eu não preciso saber nada Eu só preciso dizer pra ele Quais são os parâmetros Que eu quero Isso eu preciso Porque sou eu Que vou informar Eu sou o cliente Eu quero essa parcela E tal E o resto ele faz Então eu tô imaginando Que teriam Como se fossem Duas funções Uma que vai dizer Que eu comecei Um novo empréstimo E uma outra Que vai me dizer A próxima parcela E eu queria Que elas se virassem Entre elas Qual foi o problema Qual foi a solução Que vocês acharam Pra isso? Vocês sabem, né? Tiveram que usar A variável global Alguém por acaso Em casa Tem uma bola De bilhar? Não Não Porque eu tinha Uma técnica Que eu usava Em sala de aula Vocês já tentaram Derrubar uma bola De bilhar Nesse piso De madeira Faz um barulho Estrondoso Horrível E aí A quem tá dormindo Acorda Porque se eu tô vendo Tem uns que tão assim Só que o cara não sabe Que a máscara Esconde a boca E não os olhos Sabe? Então dá pra ver o cara Eu podia dar um grito Bazinga Alguma coisa assim É isso Boa Gostei Mas não vai ser agora Vai ser assim No momento Que ninguém tá esperando Então vamos lá Eu Então eu queria usar Uma coisa desse jeitão Que vocês estão vendo aí Eu vou pedir um novo empréstimo Ele vai gerar Esse novo empréstimo Não sei como O problema dele E aí depois eu vou pedir Na próxima parcela E ele vai me dando Tá? Ou seja Eu gostaria Que ele fizesse Todo o serviço pra mim Essa é a imagem Do que eu quero Só que na verdade Essas variáveis Que vocês estão vendo aí Elas não estão dentro Desse pacote Como uma imagem bonitinha Elas são variáveis globais Tá certo? O que significa Que uma variável global Ela pertence Aquele código Onde você tá Ela não pertence Ao módulo Que você criou Certo? Então Não resolveu O problema Tá? Então A vantagem Foi que eu consegui Meio que jogar Pra dentro Do meu Chamado módulo Tudo que eu queria Mas a desvantagem Mas a desvantagem Vai ser Os problemas É que eles vão Depender das variáveis Globais E de uma certa Maneira O programa Ainda participa Um pouco do processo Ele precisa saber Quais são as variáveis Que você tá usando Então ele não tá Totalmente livre Da dependência Tá certo? Bom Aí eu entrei Com uma outra pegada Que foi o seguinte Tudo bem Vamos começar A pensar Numa estrutura Tá? Aí eu lancei Aquele desafio assim Ah eu quero Só um parâmetro Lembra disso? Por quê? Porque eu queria Que vocês começassem A pensar o seguinte Um dos primeiros passos Pra você pensar O que a gente vai construir Em orientação Objeta É que você precisa As estruturas A gente vai construir Novas estruturas Então eu queria Que você começasse A pensar nisso Né? Aí eu disse Ah eu quero um parâmetro só Aí algumas pessoas Disseram que era Que não sabiam Como fazer Entrar em desespero Umas pensaram Em vetor E algumas pessoas Pensaram na famosa Estrutura Né? Então a gente voltou Pra aquela coisa Do parâmetro Né? Só que dessa vez Eu passava Como parâmetro Uma estrutura Tá? Apesar de ainda Continuar a dependência Do programa principal Do main Né? É Eu Empacotei Tudo que eu preciso Numa coisa só E já estou indo Na direção De transformar isso Numa coisa mais Eficiente Certo? Então agora Eu não precisaria Tanto saber Cada detalhe Da estrutura Eu passo só Essa variável Que é do tipo Impréstimo Por exemplo E ela faz As coisas Pra mim Então já está Bem melhor Isso aí Tá certo? E Eu usei Isso como Uma desculpa Né? Para trabalhar Com múltiplos Impréstimos Certo? Tudo bem? O que vocês fizeram Pra fazer Múltiplos Impréstimos? Um vetor Um vetor Um vetor Um vetor De estruturas Certo? Exatamente Tá? Vocês vão perceber Que essa é A inspiração Pra gente Começar a construir As coisas Alguém fez O exercício opcional Sobre TAG A parte opcional De TAG Alguém fez? Olhou? Fez? E o que você aprendeu Daquilo ali? Na struct Você pode usar A função inteira Para a função É E pra que serve isso? Pra que você possa Colocar na struct A função Então eu estou tentando Transformar minha struct Nesse negócio Que eu estou sonhando aqui Nesse tipo Abstrato de dados É isso? É isso, né? É É isso Na verdade Nos primórdios Da orientação de Gera Vocês não tinham Nascido ainda Nascido ainda Tá falando ali É Década de 80 Apesar da Apesar da linguagem dele Eu vou falar isso Da próxima aula Que é nascido Lá em 68 O simular Né? O negócio pegou Mesmo assim Gerenon Na década de 80 Tá? Então na década de 80 Eu comprei uma revista Eu era aluno de computação Eu comprei uma revista Byte Alguém sabe O que é a revista Byte? Ninguém sabe mais nada, né? Ninguém sabe o que é Byte? Revista Byte? Não? Acabou o mundo Cara, não sei o que vocês estão fazendo Não, então Na minha época A revista Byte Era a revista Né? É que hoje em dia Ninguém lembra a revista Né? Nem sabe o que é Sabe o que é a banca de revista? É uma construção metálica Assim Vende umas coisas Chamadas revistas Depois Você sair no dia Perguntar Onde é que tem uma banca de revistas? É legal É um negócio que você pode foliar E tal Coisa antiga Mas é legal Então a revista Byte Ela Naquela época Não tinha internet Ah, vai ver na internet Não tinha Aí saiu uma especial Sobre programação oriental do objeto E eu acho que é por isso Que eu estou aqui hoje É verdade Na hora que eu li aquilo Eu falei Cara Isso é muito legal Só que levou muito tempo Para eu entender Naquela época Não se ensinava isso na faculdade Não se falava isso nos corredores Ninguém sabia o que era isso Está certo? Tanto que eu lembro até hoje O que eu achei muito engraçado Quando eu comecei a aprender os princípios Eu disse assim Ah, eu tenho que fazer isso Na época a gente programava em Pascal Alguém sabe o que é Pascal? É uma linguagem Mas eu tenho que aplicar alguns desses princípios em Pascal Aí comecei a fazer umas procíduas Umas funções Que faziam operações pequenas Que nem a gente faz hoje com método Tem método nosso que tem uma linha de código Aí o meu professor critica o meu trabalho Você fez módulos muito pequenos Não justifica É porque na verdade eu estava vendo essa transição Nem ele estava entendendo O que eu estava querendo fazer Só que quando isso aconteceu O pessoal disse assim Olha, agora tem um negócio chamado C++ Porque C++ foi a primeira ferramenta Que, digamos assim, alcançou realmente A grande comunidade de desenvolvedores em orientação a objetos Só que a gente levou um tempo para o compilador chegar na nossa mão E a gente queria começar a programar E não tinha o compilador ainda Não é que nem hoje não Ah, lançou não sei o que Download Não tinha isso Aí o que que a gente O que que tinha nas revistas A Byte tinha esse ativo Como usar o C Para fazer orientação objeto E essa struct Que eu usei aqui É exatamente o que eles ensinavam na época Tá Qual era a ideia básica? Aqui, isso aqui é do vetor de estruturas Né Bom Então Eu estou começando ainda Eu não entrei em orientação objeto Não falei nada ainda Mas eu estou começando a trazer para vocês as ideias Que foram transitando Se eu quero fazer um título para o abstrato de dados O ideal é que a minha máquina Que eu estou chamando de máquina E o meu tipo de dados Ele empacote tudo Numa coisa só Dados e processos E operações Tudo empacotado Tá Então Mas o que que é capaz de empacotar tudo isso? Na época, não sei A gente O pessoal descobriu o que dava para fazer no struct Então o que que você pensou? Bom, eu tenho os dados Eu tenho os processos Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma struct Que tem todos os dados que eu preciso E além dos dados Essa struct tem Um método Uma função Dentro dela Tá E essa função Ela está empacotada dentro dessa struct Junto com os dados E ela Mexeria nos dados Tá certo? Só que obviamente Essa era uma solução Tosca Tá Por que ela é tosca? Porque na verdade Na verdade Não existia naquela época Porque ainda não existia orientação a objeto A ideia De que a função Que está dentro Porque na verdade Essa função É um ponteiro Para uma função Tá Tá vendo? Eu coloquei um ponteiro Para uma função Dentro da struct Tá É doido isso, né? É Eu vou dar um tempo Para vocês De gerir Tá Geriu? Geriu? Então é isso aí O problema é que Essa função Ela não sabia Ela não tinha Consciência Que ela estava Dentro da struct Ela não tem Essa consciência Porque a struct Não foi preparada Para isso Então toda vez Que eu chamasse A função Eu de qualquer jeito Tinha que passar O objeto A estrutura Do empréstimo Para ela Para ela saber Quem é o cara Que eu quero processar Então não mudou Tanta coisa Né? Então Se vocês olharem Eu Por exemplo Eu teria ali Por exemplo Imagina uma Uma função Chamada Novo empréstimo Que ela Geraria Para mim Essa Essa struct Tá E aí Eu poderia Dizer assim Olha Empréstimo 1 Ponto Próxima parcela Eu estaria me referindo Ao que no futuro Eu vou chamar De um objeto Que é um Empréstimo E eu vou pedir A próxima parcela Daquele empréstimo Agora se eu quisesse Do empréstimo 2 Eu falei Empréstimo 2 Próxima parcela O que é ruim No struct É essa necessidade De repetir Empréstimo 1 Próxima parcela E passar com o parâmetro Empréstimo 1 De novo Quem fez o exercício Vai entender o que eu estou falando Tá? O ideal Como a gente vai ver no futuro É que empréstimo 1 Fosse uma entidade Que a gente vai chamar De objeto E que eu chamasse Um método Desse objeto E ele fizesse Para mim Essa operação Tá? Todo mundo entendeu isso? Sem mais mais A gente não vai falar hoje Todo mundo entendeu? Dúvidas? Não? Tão felizes? Pergunta difícil, né? Tratar com sono E ele fizesse E ele fizesse E ele fizesse E ele fizesse